Que presença tão grandiosa que está aqui no nosso meio, como é bom adorar Jesus, como é bom sentir essa presença que nos invade, muitas vezes a gente acorda cansado, triste, com muitas situações que chega até nós, mas eu tenho aprendido com meu Deus, que independente do que eu possa viver, Ele continua sendo Deus para sempre. E talvez você diga, Maurizélia, tenho passado tanta coisa, já faz tantos anos que eu espero o Senhor me responder, e eu quero te dizer uma coisa que sempre eu falo para Deus, eu falo Senhor, renova as minhas forças quando eu quero parar, quando o dia mal chegar me ajuda, para eu não retroceder, para eu não desistir, porque de verdade é difícil. Mas Deus, Ele tem falado todos os dias comigo, e eu sei que Ele está falando com você, hoje Ele está dizendo para você, eu sou contigo. Está difícil, mas Ele está dizendo, eu estou contigo. Tudo está perdido aos teus olhos, mas Ele está dizendo, eu estou contigo. Você fala, Maurizélia, eu não estou conseguindo dormir, eu entrei nessa live aqui por acaso, e Deus quem te trouxe, para te dizer, para te dizer, que Ele está contigo. Você não está aqui em vão, Ele está falando com você, alegre o teu coração, que Ele tem planos de paz, planos de alegria, e você vai voltar a sorrir. Já vai compartilhando essa live aí, com teu amigo, e fala, ó, entra aqui na live, que Deus vai falar com você também. Novidade, gospel, music. Vamos adorar? Que não mereço tudo aquilo que Ele fez por mim Que Sua misericórdia foi quem me trouxe até aqui Que Sua bondade e Sua compaixão me alcançou Eu disse adeus Sou falha imperfeita E às vezes erro demais Sou limitada tão pequena E até incapaz De conseguir te agradar De todo coração Ah, quem nunca disse é o Senhor, né? Eu disse adeus Que o meu maior desejo era cumprir o Seu querer Que por mais que me esforce muitas vezes Não consigo nem lhe obedecer Disse a Ele com sinceridade Abra mão de mim Mas Ele tá falando com você e agora tá dizendo assim O meu poder se aperfeiçoa nas fraquezas E em meio às tuas fragilidades Sentirás minha grandeza Quando pensares que tudo chegou ao fim Eu tenho solução Ele vai falando ainda mais Ele vai falando ainda mais Eu te renovo Pois eu paguei um alto preço Pela Tua vida Eu fiz um grande investimento Eu fiz um grande investimento E não posso perder Olha aí Vou perdoando os teus defeitos Vou perdoando os teus defeitos Vou perdoando as tuas falhas Vou perdoando as tuas fraquezas Pois eu quero usar você E eu vou usar você Capacitar você Eu vou te dar o som Vou te renovar Depois vou te encher E através da Tua vida É hoje, querido Eu vou fazer milagres Então Vai fazendo a minha vontade E adorando o meu nome Mesmo você sendo falha Mas eu te amo Ele ainda fala mais Se não fosse o meu amor Aonde você estaria? Se não fosse o meu amor Você não estava aqui Se não fosse a minha mão Pra te proteger Pra te defender Com certeza você não Sobreviveria E quando você pensa em parar Eu te levanto E se um dia você vier a fracassar Eu te renovo Eu sou o teu amigo O teu ajudador E então descansa E espera Pois eu sou o teu Senhor Eu cuido de você Eu cuido de você Eu velo por você Trabalho por você Eu defendo você Sou eu quem te guardo Sou eu quem te guardo Sou valento Te protejo Eu sou o teu Deus Eu sou o teu amigo O teu ajudador E então descansa E então descansa E espera Pois eu sou o teu Senhor Erga tua mão na tua casa Porque Ele tá falando com você Descansa Descansa E espera Pois eu sou o teu Senhor Ele tá dizendo descansa Espera Tá demorando tá Mas descansa Você acha que não vai chegar Mas Ele tá dizendo que Ele é o teu Senhor Ele tá dizendo que Ele entra hoje na tua casa Com vida Com saúde Com renovo Com restauração Ele tem a vida Ele tem a vida que você necessita Você entrou aqui pra buscar essa vida E essa vida tá te invadindo agora aí Onde você tá Você tem vida Você tem vida pra adorar Você tem vida pra adorar Quantas pessoas, queridos Que poderiam estar aí nesse momento aí Do teu lado E não estão por algum motivo Quantas pessoas que nesse momento Estão passando diversos problemas Muitos problemas sentimentais Familiares De saúde Mas você está aí de pé E o Senhor tá dizendo Que eu tenho A vida Amém